Ouvintes da Liberdade FM, a gente fala com o Wellington, ele que é um dos organizadores, né, coordenadores do BH Rugby. Tá aqui em Barroso pra essa final, tá dando uma olhada aqui, já nos preparativos, tá correndo muito aqui antes do início do jogo. Ô Wellington, é importante levar esse esporte pro interior, né, Barroso recebendo a final da segunda divisão. É importante pra cidade que tá com um projeto começando agora no rugby aqui na cidade, crescendo muito, até um crescimento surpreendente, digamos assim, por ser um esporte que não é popular. Então é importante que venha essa final pra cá, pra que as pessoas conheçam mais e incentivem mais o esporte, né, pra crescer cada dia mais. Boa tarde a todos, com certeza. O rugby, ele ainda tá em crescimento, é um esporte que hoje, junto com o MMA, ele é um dos que mais crescem no país. E pra gente é importante esse crescimento, não só nas cidades do interior, mas no país todo, de um modo geral. A gente tem aí a volta do esporte, né, do rugby nas Olimpíadas de 2016, dá pra falar que tem uma relação com isso, esse aumento, esse crescimento surpreendente do esporte aí, como você bem observou, em todo o âmbito nacional? Eu acredito que ainda não. A gente tem um crescimento em cima disso, temos muitas vagas com relação às seleções, pra quem tá disposto a tá participando de Olimpíada, mas ainda é cedo. Esse crescimento, acho que o que ajuda muito, internet, os meios de comunicação tão facilitando a visibilidade dos jogos, o conhecimento dos novos esportes, e a Copa do Mundo de Rugby, que é um evento bastante divulgado, eu acho que foi o maior responsável por esse crescimento. Olimpíada vai trazer novos atletas, vai trazer gente interessada em tá conhecendo o esporte, mas eu acho que ainda é cedo, pra gente tá falando que esse crescimento tá vinculado à Olimpíada. Dá pra riscar um palpite aí pra essa final de hoje? O coração vai falar mais que a razão? Complicado. Hoje a gente tem uma situação muito atípica do que foi o primeiro jogo. Dá pra você falar que o favorito é o time do São João, por causa do placar anterior, que foi bem elástico. Mas não dá, são dois tempos de 40 minutos, tudo pode acontecer. A gente fala agora com o Aladim, ele que tem uma ligação muito forte com o rugby aqui em Minas Gerais, ele tem ligação com equipes de ouro preto, né, com a equipe de ouro preto, e também deu um suporte muito bacana no início dos trabalhos do Inconfidência que tá aqui hoje disputando essa final. Aladim, é importante esse crescimento do esporte em Minas Gerais, né? Sim, é importante, é algo que tá acontecendo. Eu acho que nós brasileiros precisamos de ter outro tipo de esporte, e o rugby é um esporte que tem valores muito profundos, né, que serve para a formação dos atletas, dos jovens, dentro de campo e fora de campo. Você não é de cidadania brasileira, você é de outro país? Sim, eu sou italiano. Você é italiano, mas abraçou os brasileiros aí, agora toca projetos de ordem social até, né, aqui no país? Sim, eu já tive uma experiência do rugby na Itália, né, joguei há alguns anos com um time da minha região, e depois quando eu vim aqui, comecei a procurar um time, tava sendo formado o time de Belo Horizonte, e aí há alguns anos eu treinei lá em Belo Horizonte, depois, por causa do meu trabalho, fui para o Ouro Preto, a gente montou o time de Ouro Preto, o Inconfidentes Rugby, né, e agora de volta para a BH, tô auxiliando o Inconfidentes. O que esperar dessa final aí, desse jogo de hoje, dá pra riscar um palpite? Sim, dá pra riscar um palpite, mas... Um campeão? Não é muito favorável, do meu ponto de vista, ao time de Belo Horizonte, né, o time Federal Rugby, é um time que é composto de jogadores experientes, né, muitos dos quais eu encontrei quando eu acompanhava o Inconfidentes Rugby, eles eram jogadores de São João, né, da Universidade Federal de São João, então jogadores que têm experiência na primeira divisão, jogadores muito fortes. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o time de Belo Horizonte, e, assim, com o realismo italiano, eu digo que é bem provável que o time da casa vai ganhar hoje. Mas vai ter um opositor grande com o time de Belo Horizonte. Vai ser um bom jogo? Sem sombra de dúvida, é um jogo de Rugby, isso é importante. Tá certo, obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Corre! Corre! Jô, Jô, Jô!